Conseguir uma média de 20 mil durante o ano, sensacional, é difícil, acho que o Botafogo tem essa capacidade, jogando todas as competições, jogando bem, pode muito bem ter uma média. Para afastar lá de trás, Trelles, recuperação do Alisson, Bryan está na esquerda, o passe é para ele, Patrick na marcação, jogador do Cruzeiro, Henrique para o Alisson, passou no meio de dois, Arrascaeta, tentou o giro, chegou Wallace, Bryan passa na esquerda, o passe é para ele, olha o Bryan, faz o cruzamento, a bola foi desviada, Canua, afasta lá de trás. Neilton briga por ela, a bola fica com o Alisson, que bate cruzado, e o Fernando Miguel faz a defesa. Faz abertura aqui do lado esquerdo, Everton se esforçou para evitar a saída, recuperação do passe-balo do Cruzeiro. O toque pelo meio, vem chegando o Cruzeiro, falta marcada, falta na chegada do William Arão, na chegada do Alisson, olha o Robinho, esticão pelo lado esquerdo, descida em velocidade do Alisson, tem a marcação do William Arão, já levou o Arão. Ainda o Alisson, botou a velocidade, levou o Coelhar, faz o passe para o Rafael Marques, chega bem o Rafael Vaz. São os primeiros minutos do Clássico, no Gigante da Pampulha. Você está vendo aí, Alisson, Otero está na marcação. Arrascaeta. Forte demais. Diego Barbosa fez o domínio, tem o Otero à frente dele, sai jogando com o Alisson. Faz bem o giro o Alisson, conseguiu fazer o drible, leva pelo meio, arrancado do camisa 11 do Cruzeiro, segura. Vem de trás o Henrique, abertura para o Alisson, vai tentar partir para cima da marcação, que já dobrou em cima dele. Meteu no meio das pernas do Pará, e aí tomou a falta. Faz ela chegar aqui pelo lado esquerdo no Alisson, que acelera o jogo, vai embora para dentro do ataque, tem o Thiago Neves por dentro. Vai com ele o Arão, agora já dobrou ali com o Pará, fica com o lateral o Cruzeiro. Passe lá para o lado esquerdo, Alisson, vai encarando ali a marcação, passou bonito pelo Quedr, trouxe para a perna direita, mas a finalização ele pegou muito embaixo da bola e jogou longa. Posição no G6, a zona de classificação para Libertadores, pela terceira rodada seguida. E vai o Alisson, deixou para trás o Abodi, tentou passar pelo Grolli, falta duríssima, vem cartão. Belo drible, belo lance, Pará, tem cruzamento, Paquetá mergulhou e não chegou. Alisson com a sobra, e o Everton continua caído, o juiz está deixando o jogo seguir. Falta marcada no Alisson. Bate. Jogo lançou na hora, olha ele de novo, prende bem a bola, volta o lance para o Alisson, fez o corte, buscou o fundo, opa! Chegou, rachando o Edilson para o Alisson. O travesso saudável lá, o centroavante Sassá, o autor do gol. Alisson, com o corpo, ganhou a jogada, limpou, pode tocar para o Rafinha. Cruzeiro se movimenta, o Rafinha está agora na esquerda, está atacando, vai embora. Diogo Barbosa passou na área, Thiago Neves recebeu, bateu de canhota, a bola explodiu. Cruzeiro insistiu com o Alisson, não desistiu da jogada. Tenta o passe com o Diogo Barbosa. Daí para o Diogo Barbosa, no apoio lá pela esquerda. Outra vez o Alisson. Tenta levar na jogada pessoal, passou no meio de dois, tentou invadir, foi desarmado ali pela presença do Jeromel. Boa antecipação do Arthur, conserta o Alisson, recebe de volta e tenta arrancar o Alisson. Lindo corte, fez um drible bonito. Tocou aqui na direita para o Robinho, procura alguém lá por dentro. Limpou o primeiro. Robinho jogou lá em cima, passou por todo mundo. Vai buscar o Alisson. Edmar na marcação, Alisson segura o cruzamento na área. Subiu o prata sobra do Robinho. O juiz deu seis minutos. O Virtude também na parada. Olha o Alisson, segura, tenta fazer a finta para cima dele, a marcação do Marcinho. Henrique chega, Thiago Neves encosta. Mais uma vez acionado pela esquerda do Brian. A minha linha sempre funciona com o Alisson. Alisson chega, consegue fazer o cruzamento. Vem, bola para a área, subiu para o Edmar.